É muito comum que quando os sinais do tempo começam a se instalar e comprometer a nossa estética facial, nós nos sintamos relativamente inseguros sobre que profissional procurar, que tratamento fazer, já que segundo a blogueira no seu último post, o comentário da cantora ou a revista que estava na sala de espera, muitas são as possibilidades. Qual serve então para mim e por onde eu deveria começar? Longe de mim, longe de mim, alimentar aqui alguma espécie de receita de bolo, da gente começar a ficar aqui matematicando o exercício da medicina estética, porque eu minimamente não estaria respeitando as especificidades individuais de cada paciente. De uma maneira prática, mais objetiva, a minha proposta nesse vídeo vai ser apresentar para você uma linha de raciocínio de um planejamento terapêutico, de passos que sejam perpassados para quem tem interesse em se lançar nos tratamentos estéticos faciais. Eu vou propor para você três pilares na tua estética facial. O primeiro eu vou chamar de contornos e volumes. Isso porque, como nós já conversamos em vídeos anteriores, a gente vai, ao longo do tempo, perdendo estruturas que são constitucionais nossas, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Água, colágeno, elastina, ácido hialurônico, além de uma certa hipotrofia ou atrofia de alguns músculos, ou a perda óssea muito comum, inclusive nas mulheres pós-menopausa. Com todas essas perdas, é de se esperar, portanto, que haja um derretimento facial e aí sulcos e depressões vão ficando cada vez mais claros. É nesse momento que a gente precisa entender que os preenchedores ou os bioestimuladores de colágeno ganham importância. Eles vão compor um arsenal tecnológico relevante para o médico garantir, reparar, corrigir dimensões, proporções, concavidades e convexidades, volumes, contornos, uma silhueta facial harmônica e sustentada, tanto através dos gés de ácido hialurônico, que muito especificamente vão preencher ou volumizar, ou os bioestimuladores de colágeno, a saber, o ácido helipolilático, comercialmente chamado de escúptra, ou a hidroxiapatita de cálcio, comercialmente chamado de radiesse, em que o objetivo vai ser muito mais uma sustentação do que preenchimento ou volumização. Segundo pilar importante, a pele, a aparência da minha superfície externa. E aí alguns passos importantes para esse pilar. Primeiro, peelings químicos no intuito de garantir maior e melhor taxa de renovação celular. Laseres microablativos como o CO2 para a correção de rugas finas, de poros dilatados, de aspereza e alterações de relevo, como observadas nas cicatrizes de acne, por exemplo. Luz pulsada, no caso de algumas manchas e microvasos na pele. Toxina botulínica, toda vez que as minhas rugas dinâmicas podem produzir verdadeiros vincados, rugas de repouso, que já independem do movimento da minha face. Terceiro, último e não menos importante, cabelos, a moldura da tua face. E aí eu não estou falando de simplesmente cortar do jeito que se gosta, mas cortar, pentear ou colorir da maneira que um profissional que entenda de visagismo tenha proposto para você. Busque esse tipo de formação no teu ou na tua cabeleireira de confiança ou faça, invista numa assessoria de imagem pessoal para que, baseado nos teus contornos, nos teus volumes faciais, nas características que compõem a tua face, bem como o tom da pele, que cortes, que penteados ou que cores fazem parte do espectro possível para você. Eu não tenho dúvida que, seguindo esses três pilares, muito provavelmente você garante para você uma imagem, pelo menos facial, de sucesso. Uma imagem amadurecida, ela precisa ser vivida, a gente não tem que estar contra ela, mas ela não tem que significar fadiga ou até mesmo, em alguns casos, tristeza. Pelo contrário, perpassando por esses três pilares, garantindo, reparando ou mantendo contornos e volumes, uma pele de aspecto saudável, cabelo apropriado, a gente provavelmente ganha uma imagem amadurecida de sucesso. Até a próxima!